E aí pessoal, tudo bem? Então, pessoal do Engenhoca, do Engenhoca Park, um lugar bem conhecido aqui em Fortaleza Onde a gente faz ensaios fotográficos Eles convidaram a gente, né, eu e mais um monte de fotógrafos, acho que tem 80 pessoas na lista Pra um encontro lá, que eles querem conversar com a gente, talvez passar regras, enfim, dicas Não sei exatamente qual o escopo da conversa, mas eu sei que é uma boa oportunidade pra se reunir com a galera, né Vai ter muita gente lá, eu tava vendo os nomes na lista, muita gente que eu não conheço pessoalmente Que eu quero conhecer E eu acho que vai ser uma boa oportunidade, né, pra estar reunido com essa turma E algo que é importante pra gente, que é estar unido, né, na verdade, né Trocando ideia, trocando experiências Que eu acho que a gente não deve olhar os fotógrafos, os colegas de profissão como concorrentes E sim como amigos que estão todos ali remando na mesma direção, né Que o objetivo é satisfazer os nossos clientes Então, acho que isso vai ser uma ótima oportunidade, né, pra estar conversando com o pessoal e trocando ideia Eu espero conversar com algum deles e gravar alguma coisa aqui pro canal, né Trazer dicas pra vocês aí que não estiveram presentes no evento E que possam aproveitar de alguma forma, né Então, é isso aí, a gente se vê daqui a pouco lá no Gioca Vamos nessa Fala aí pessoal, hoje eu tô aqui com ninguém mais, ninguém menos do que Gilmar Quem não conhece esse cara aí é porque não tá morando nesse planeta, né Porque esse cara simplesmente estourado aí nas redes sociais Todo mundo conhece o trabalho dele, ele é muito bom no Photoshop, muito bom no marketing, muito bom Uma porrada de coisa, né, Gilmar? Então, como a gente teve um encontro aqui no Gioca com vários outros fotógrafos A gente decidiu marcar um... A galera não deixei de gravar não ali A gente decidiu gravar um vídeo juntos aqui, vou fazer algumas perguntas pra ele Que eu acho que pode ajudar vocês, assim como vai me ajudar também Porque eu também quero a resposta dessas perguntas, né Então, vamos procurar um lugar ali pra gente colocar essa câmera pra ficar estabilizado E conversar com o Gilmar, né É isso aí, vamos lá, tá É um prazer estar aqui trocando essa ideia com o Arthur Porque também vou aprender muito E todos nós vamos aprender juntos, né Então, vamos lá Isso aí que é isso, vamos nessa Pronto, agora aqui a câmera tá estabilizada Eu acho que vai ficar... Vai sim Excelente A exposição aparentemente tá correta Espero que depois na edição... Eu não sou nem o Gilmar no Photoshop de vídeo não É, mas a gente coloca um solzinho as pontinhas e resolve tudo Já tá tudo pronto, né Então, eu vou fazer esse vídeo numa espécie de entrevista aqui com o Gilmar Eu quero fazer perguntas pra eles Perguntas que eu tenho com curiosidade pessoal mesmo Mas que eu acho que vão ajudar vocês Eu queria saber, Gilmar, qual foi a decisão que tu tomou, assim Que mais impactou a tua carreira positivamente, falando assim, né É, olha, assim Eu acredito que todo o trabalho que a gente faz com dedicação e com empenho, né E quando você ama aquilo, eu acredito que tem um reconhecimento Não importa o tamanho Mas qualquer reconhecimento, ele é válido a partir desse momento Mas hoje, se eu for falar de o que me levou a ter essa proporção hoje De reconhecimento a nível nacional Foi o Lugar e Foto, né Que foi uma brincadeira sem querer, mas que funcionou Então hoje a gente ficou conhecido graças ao Lugar e Foto Com aquelas imagens que a gente posta no Instagram Que mostra o lugar, que é um lugar simples Eu vou colocar algumas na edição pra ilustrar o que tu tá falando aqui Isso mesmo, vai aparecer agora, ó Pronto, apareceu Então foi isso que nos lançou, né Mas foi de uma forma, não foi intencional A gente começou a fazer isso pra mostrar para os fotógrafos Que um lugar simples poderia criar imagens bonitas Independente de ter edição ou não Porque muita gente acha que o nosso Lugar e Foto é feito com edição Mas não é, realmente é ângulo, é perspectiva, é lente Isso influencia muito Então hoje foi isso que lançou a gente Aí, né, e é muito legal Porque não foi proposital E é bacana esse reconhecimento E às vezes as pessoas me encontram Nos lugares Vão lá, tu é o carinha do Lugar e Foto Então acabou virando uma marca, né Virou uma marca Tem uma galera fazendo aí também Imitando essa tua mesma estratégia, né E, assim, eu acho isso até positivo, na verdade Porque eles estão, de certa forma, também Tentando replicar uma coisa que você criou E que realmente teve bastante sucesso, né Sim, sim E o que eu acho mais legal do Lugar e Foto Assim, que eu acho que é o principal motivo do sucesso É que as pessoas gostam de ver os bastidores mesmo das coisas, né Gostam de ver por trás ali da criação, da tua visão artística, né Que dá pra tu demonstrar também Uma coisa que tu mostra muito mesmo Que é marca registrada É que em qualquer lugar, pra ti, é possível Eu sempre comento isso com a minha esposa também Eu falo, rapaz, o Gilmar faz foto em qualquer lugar Tem uma foto do Gilmar que ele fez numa piscina Eu falei, caramba, tem gente que precisa ir na Grécia Pra fazer essa foto Tipo, o lugar não tinha nada de especial Só tinha uma borda de uma piscina E tu conseguiu fazer com aquela foto Parecesse que uma pessoa tava, tipo, na Grécia mesmo É, verdade Você consegue mostrar mesmo ali Que se você tiver visão Entendimento técnico do seu equipamento E acessibilidade mesmo, assim Você consegue fazer fotos bonitas em qualquer lugar, né Isso é verdade Realmente, eu tiro o chapéu pra ti Pra te elogiar aqui publicamente também Porque é verdade Que honra Então, é isso Tu tem mais alguma coisa a agregar ainda a isso aí? Eu acabei te incomodando Eu falei que ia ser Faustão Não que nada Mas, assim, eu acredito que isso realmente O Lugar e Foto lançou Mas, eu acredito que o meu lado Ser humano que eu procuro ter hoje no dia a dia Isso também agrega muito valor a esse reconhecimento Sabe, que eu acredito que Como eu postei recente Não basta ser um bom fotógrafo A gente tem que ser um bom ser humano Então, eu acho que isso conta muito Então, isso conta muito na hora do reconhecimento E eu acredito que hoje eu tenho isso É por conta da minha família, né Que me ensinou a ser assim E quando a gente tem isso dentro de casa E a gente se aproxima de pessoas boas Pessoas do bem A gente acaba trazendo isso pra nossa vida Como espelho, né Que eu acredito que você seja um E dentre outros vários fotógrafos Que estão aí no mercado Que não fazem questão Não medem esforço pra elogiar Como você tá lá Sempre elogiando o trabalho da galera Então, isso é massa Isso é um espelho, tá Não só o trabalho visual Não só a estética Não só a emoção Mas o ser humano também Ele vale e conta muito na hora É verdade É incrível também O poder magnético do bem também, né Muito grande Quando você tá distribuindo Coisas boas Energia positiva Ao invés de tá reclamando Nas redes sociais Tá levando coisas legais Para as pessoas Você atrai o bem pra você, né Aquele cara que fica só reclamando Ah, mas o mercado tá muito saturado Ah, mas a galera cobra muito baixo Ah, mas não sei o que Aquilo Aquilo na verdade só faz Expulsar os clientes Porque ninguém gosta de negatividade A negatividade Ela repele as pessoas E a positividade Ela atrai as pessoas Então a gente tem que ter realmente Consciência disso Que bom que você naturalmente Tem essa consciência Não é nem algo forçado Dá pra saber totalmente Que não é forçado, né Que é natural É de família mesmo Então é isso Pronto, vamos lá pra segunda pergunta então Acho que a gente poderia até mudar de lugar Aqui pra ficar um pouco mais dinâmico, né Mas vamos lá Vamos trocar a bateria também Que tá acabando aqui Pronto, novo ambiente aqui É isso aí Gilmar, a minha segunda pergunta que eu tenho pra ti Qual o conselho que tu daria pro Gilmar Fotógrafo Quando ele tava iniciando a carreira Há quase cinco anos atrás Caraca, que pergunta, né Uma pergunta meio que difícil E fácil ao mesmo tempo Porque quando a gente para E se observa A gente Acaba que Bugando a cabeça, né Porque A gente às vezes não quer voltar Mas quer voltar no tempo Mas assim Realmente Se eu pudesse voltar no tempo Eu acredito que assim Antes de falar sobre A volta nesse tempo E que o conselho daria pra mim Eu acredito que eu paro e penso E eu fiz muitas coisas bacanas No começo da minha Da minha vida fotográfica, né Eu acredito que eu tive Eu tive muitas sacadas Que me deram visibilidade, né Primeiro na minha cidade Depois no estado Mas Eu acho que tem conselhos Que realmente a gente não pensaria Ou quem tá começando também Às vezes não pensa Que realmente O maior conselho pra mim Eu acho que hoje Que eu daria Era eu fotografar mais Por incrível que pareça Porque Quando a gente tá começando Às vezes A gente tem receio de fotografar E hoje a gente sabe Que a prática Ela realmente leva à perfeição E a prática Ela lhe lança, né Então Eu acho que Quando eu comecei Eu fotografava pouco E quem tá começando Realmente Fotografe muito Vá pro campo Não adianta estudar só no papel Ou só no YouTube A gente tem que ir pra prática Porque a prática Realmente é o que faz a gente aprender Essa vivência de luz De tudo Então acho que um conselho Que eu daria pra mim Quando eu comecei Era eu ter fotografado mais Porque eu acho que hoje Eu teria aprendido bem mais Do que eu já sei Do que eu tenho pra aprender ainda, né Mas Outro conselho que eu daria É o investimento Em mídias sociais Eu acho que hoje Quem tá procurando vender o trabalho Tem que aparecer, né Só é lembrar do quem é visto É verdade E assim O meu Instagram Eu comecei a usar ele De um ano pra cá Então eu tive um crescimento Razoavelmente legal, né No Instagram E se eu tivesse pensado isso Desde quando eu comecei a fotografar Há cinco anos atrás Se eu tivesse investido Realmente em postar todos os dias Em estar lá mostrando o meu trabalho Eu acredito que eu teria Uma visibilidade maior, né Lógico que visibilidade não é tudo Como eu falei Eu acho que o legal É você fotografar mesmo Independente de visibilidade Porque isso é o que vai agregar Valor à sua fotografia E não se mostrar Muitas das vezes Mas eu É meio difícil a pergunta Mas Realmente o conselho que eu daria Era esse mesmo Fotografe mais Ame mais isso Que você só cresce com isso E só é lembrar Do quem é visto É, mas eu acho que Tu tocou exatamente Nas duas bases Do sucesso de um fotógrafo A qualidade do trabalho E a visibilidade Daquele trabalho bom Esse conselho que tu deu É muito bom mesmo Eu tô arrepiado com isso aqui Porque tipo É massa É exatamente O que eu também daria pra mim Como conselho também Porque exatamente no início Da carreira da gente É onde a gente mais forma A nossa base visual Isso é verdade Aquilo que eu fotografava Há cinco anos atrás Quando eu comecei Eu pouco mudei hoje Então se aquela minha base ali Ela é formada Com bastante consistência Com bastante força O que eu vou levar pra frente Vai crescer muito mais Porque depois que você tá lá Com dez anos de fotografia Fotografando a mesma coisa Vindo aqui por exemplo No Igenhoca Cinquenta vezes seguidas Você praticamente Já tá fazendo a mesma coisa Você vai estar se repetindo Isso é verdade E o que é errado Na verdade A gente deve estar sempre Se cobrando em melhorar Em crescer Em tentar algo diferente Em tentar se inspirar mesmo Em buscar Olhar alguma coisa diferente Mas é mais difícil Quando você já tá Digamos assim Com o olhar viciado Naquele lugar Muito difícil Então assim Quando você tá no início mesmo Foque nessa base Estude o máximo possível Fotografe muito Muito mesmo Pra conseguir aprender Porque na prática Você pode passar o dia todo Lendo livros Assistindo vídeos na internet Assistindo esse vídeo Que você tá vendo aqui Mas não vai aprender tanto Quanto fazendo Quanto fazendo A gente não deve só esperar O cliente Sabe A gente tem que convidar Algumas pessoas Convidar amigos Convidar familiares Pra ir testando Você experimenta dessa forma E quando você já tiver um cliente Você tá mais seguro Da sua técnica Até pra ter mais liberdade criativa Porque no ensaio Você tá convidando Por exemplo Pra fotografar meu irmão Ou fotografar minha cunhada Você tem mais liberdade De pedir coisas De arriscar Porque você não tá sendo pago Num trabalho comissionado Você vai ter muito mais medo De errar E vai acabar Sempre fazendo aquela Receita de bolo Pra não errar E não arrisca muito E a outra coisa Que você citou Que é excelente mesmo Que eu não posso deixar De comentar aqui É a questão da base Das redes sociais Porque se você não tá Nas redes sociais Você não tá Não existe praticamente Não adianta mais Você colocar lá Um ponto físico Digamos se você estivesse Só lá em Cascavel Imagina aqui Gilmar Tu lá em Cascavel Com a placa Gilmar Fotografias Entendeu? Quem é que ia passar Na frente e entrar No teu estúdio? E hoje O acesso à rede social Ele tem uma visibilidade Muito grande E é gratuito É gratuito Hoje você não precisa Pagar uma TV Pra aparecer a nível nacional Vamos lá Pra minha terceira pergunta Espero que o Gilmar Já não esteja cansado Tô não Que nada Fala de fotografia Eu passo o dia todinho aqui Bom dia Seja bem-vindo Com o programa Encontro com o Arthur E a Fátima Bernardes não Encontro com o Arthur Então pronto Vamos lá Pra minha terceira pergunta Eu queria que tu me falasse Sobre um programa de computador Ou um aplicativo de celular Que te ajuda bastante No teu negócio E que talvez Muitas pessoas Possam não saber Que tu utiliza ele e tal Legal essa pergunta Até porque assim Eu sou um tipo de fotógrafo Que não gosto de Edição de imagem Eu não gosto de Photoshop É não Tô brincando Meu sobrenome Eu falei Esse não é o Gilmar Não Que eu conheço Meu sobrenome é Photoshop Então gente Acho que não é muita novidade Que aplicativo eu uso Que ferramenta eu uso Pra tratar a imagem Tanto no celular Como no computador Quem me acompanha sabe Que eu já falo muito E às vezes é uma curiosidade Porque tem muita gente Que acha que eu uso A ferramenta de edição Ou o Lightroom Porque hoje é um programa universal Que quase todos os fotógrafos utilizam E eu não uso o Lightroom Eu só uso mesmo mais o Photoshop Eu já uso o Photoshop há muito tempo Eu fotografo quase há 5 anos E uso o Photoshop há 12 anos Então tipo assim Eu cresci dentro do Photoshop Com as primeiras versões Então eu acabei que dominando um pouquinho O Photoshop por experiência já de vida Então eu uso o Photoshop sim Eu adoro o Photoshop Sou apaixonado Sou viciado Como tem lá na minha biose do Instagram Sou viciado em Photoshop mesmo E no celular Eu utilizo o Photoshop também Express E eu utilizo o Lightroom No celular eu uso muito o Lightroom Porque eu gosto muito De trabalhar as cores E é mais prático Porque no Photoshop Ele tem um plug Chamado que é o Adobe Camera Hall Então eu utilizo muito o Adobe Camera Hall Que é praticamente a mesma coisa do Lightroom Só muda realmente o layout Mas as ferramentas são as mesmas E no celular Como no Photoshop Express Não tem o Adobe Camera Hall Eu utilizo o Lightroom no celular Pra editar E algumas montagens que eu faço No celular é usando o PixArt Me surpreendeu bastante Tu me falar que usa No celular Eu já sabia já Nas fotos profissionais Que tu utiliza o Photoshop Mas no celular Eu achei que tu utilizava Outros aplicativos Me surpreendeu tu utilizar o Photoshop E o Lightroom Eu já não gosto de utilizar eles Porque eu acho que eles dão muito trabalho Ali pra editar Não, não é muito bom Eu prefiro Eu me acostumei mais com o VSCO VSCO Eu acho Que eu gosto um pouco Daquele estilo deles Meio de É meu preset Exatamente Então é rápido E tal Pra foto de celular O Gilmar consegue resultados excelentes Ele uma vez Ele postou uma foto de celular Que eu falei Caramba, não é Aí ele publicou depois Acho que a galera perguntou tanto pra ele Ele colocou que ela tinha sido feita Com o iPhone X iPhone X E editada no próprio celular Eu falei Caramba, olha o resultado Que o cara consegue Com o celular Seguindo já o raciocínio Dessa última pergunta que eu fiz Que tu falou sobre o Photoshop E eu queria te fazer uma outra pergunta Que não estava no script Mas que me surgiu a ideia agora E eu acho que vai ser Vamos lá Muita gente deve ter curiosidade de saber Gilmar Por que Photoshop E por que tu acha que as pessoas Não utilizam tanto o Photoshop? Olha, eu acredito assim O Photoshop Ele é um programa realmente De tratamento De imagem E de manipulação Só que Dentro da fotografia A gente tem que saber usar a ferramenta Tá? É bacana Eu gosto de fazer muita manipulação Mas dentro de um trabalho Um trabalho casual Social Eu evito aplicar manipulação Tá? Então assim Eu uso hoje o Photoshop Pra melhorar a imagem Não é pra mudar a imagem Não é pra mudar a pessoa É pra melhorar Porque eu sei que Que tem o que melhorar Às vezes tem uma mancha Às vezes tem uma coisa Que dá pra você melhorar no Photoshop Cor, luz Então hoje a gente usa o Photoshop Pra isso E tem muita gente Que tem medo de usar o Photoshop Por achar que ele é Achar meio difícil E o Photoshop Ele não é difícil Ele é muito prático É pra você entender Como é que funciona o Photoshop E tem muita gente hoje Que além de ter medo de usar Às vezes discrimina o Photoshop Abomina quem usa o Photoshop Se bem que tá mudando isso Hoje no mercado fotográfico As pessoas hoje Estão procurando muito Edição de imagem Estão procurando muito curso Porque sabe o quanto traz O quanto melhora a imagem O quanto traz visibilidade Pra sua imagem Uma imagem bem editada Ela chama muita atenção Hoje em dia Então as pessoas Estão procurando isso Justamente por isso E assim Não tem um medo De usar o Photoshop O mesmo medo Que a gente tem De usar o Photoshop Quando tá começando É o medo de andar de bicicleta Então a gente vai cair A gente vai errar A gente vai editar feio Mas com a prática Vai exagerar Vai exagerar Que é normal E com a prática A gente vai conseguir Fazer o direitinho Fazer o que a gente gosta E outra Acredite na sua verdade Gente Se você gosta de edição Edite Se você não gosta Não edita Faça o que o seu coração Manda o que você gosta Tem muita gente Que fotografa em JPEG E a única edição Que tem é o próprio Perfil da câmera O paisagem O neutro E a foto fica linda Ele fotografa bem Ele foca em outras áreas Como a luz A composição E deixa a edição Como secundário Já tem pessoas Que contam mais com a edição E depende muito dela Pra demonstrar o valor Da imagem Eu acho que isso É muito teu caso Talvez tu não use muito Photoshop Não, eu não utilizo Muito Photoshop Mas é nem porque Eu não gosto Nem tenho preconceito É porque eu não sei mesmo Tá vendo? Acontece muito isso Eu preciso fazer O workshop do Gilmar Sobre Photoshop O legal é que ele é sincero Ele fala que não gosta Não é que não gosta É que não sabe usar Tem muita gente Que não gosta E critica E critica A mesma discussão A mesma discussão Acontece com o flash Não, eu não utilizo o flash Só uso o LED Flash é pra quem não sabe É porque a pessoa Não sabe utilizar É porque a pessoa Não sabe utilizar É porque não sabe utilizar É porque não quer assumir Não quer assumir E assim A sua imagem É a prova disso De que não tem tratamento Não tem um tratamento Pesado de edição De cores E fica muito bonita a foto Muito bonita mesmo De verdade Mas eu acho que Esse conselho que tu deu Das pessoas investirem Em uma aprendizagem Do Photoshop É muito importante Porque hoje em dia Por exemplo As fotos dos fotógrafos Estão muito próximas Quase todo mundo Já está nivelando Ali o nível Então pra você se diferenciar É exatamente o teu caso Você tem que investir Em algo diferente Algo que nem todo mundo Tem a capacidade de fazer E o Photoshop Por exemplo É um grande diferencial teu O tratamento é Que tu faz um tratamento E sem exagerar Na verdade Você percebe que aquilo ali Foi editado Que aquilo ali Teve uma manipulação Mas está dentro da realidade Está dentro dos padrões De beleza e estética É agradável aos olhos Que eu acho que O importante da fotografia É passar essa mensagem E ela ser agradável Aos olhos De quem está apreciando Isso Mas independente de edição Ou não Eu acho que a fotografia Ela realmente tem que tocar Visualmente Emocionalmente Eu acho que não é só a emoção Eu acho que tem que ter Um pouquinho de estética também Tem muitos fotógrafos Que hoje pregam A emoção da foto E não a estética Eu acho que as duas coisas Tem que estarem ligadas Tem que estarem ligadas também Não é essa Sei lá Vou fotografar em ISO 12800 Mas eu peguei a lágrima da noiva Tudo bem No caso de casamento Tudo bem Tu pegou a lágrima da noiva Mas o ideal é que tu estivesse usando Uma iluminação bonita E que aquela lágrima fosse Melhor reproduzida Melhor reproduzida Então não vem com essa desculpa De que a emoção em primeiro lugar E que a técnica em segundo Não Isso não existe Eu acho que tem que estar ligado Tem que estar ligado Exatamente Nem técnica Nem só estética E nem só emoção Acho que as duas coisas juntas Acho que você consegue transmitir Uma imagem visualmente bonita E emocionalmente tocável Porque ele toca Pessoal Vamos agradecer Quem está assistindo o vídeo até agora Porque já está bem longo Então se você está gostando Do tipo das dicas Que o Gilmar está dando aqui Eu pelo menos estou aprendendo Muito estou gostando Então acho que vocês também Devem estar aprendendo Deixa um joinha no vídeo Assine o canal Se possível também Eu vou ficar muito feliz Eu vou tentar trazer Mais pessoas importantes Que tenham conhecimento técnico legal Como o Gilmar Para o canal também Então fique ligado Para os próximos vídeos E vamos aqui Para a próxima pergunta Que eu tenho para fazer Para o Gilmar Se ele ainda não estiver cansado Estou nada Agora que está começando Agora que eu estou me empolgando Aqui no encontro com Encontro com Arthur Rosa Eu queria saber Qual o equipamento Que você utiliza Qual a tua lente predileta E o motivo Por que a escolha Daquele equipamento Porque eu acho que Por trás do equipamento Às vezes as pessoas perguntam Ah eu quero saber Qual o equipamento Que o Gilmar utiliza Mas você tem que saber O motivo da escura Daquele equipamento Para o estilo de fotografia Que tu faz Que eu acho que Isso que é mais importante Por exemplo O equipamento que eu utilizo Para fotografar casamento Não serve para um fotógrafo De esporte por exemplo É diferente Então essa é a minha pergunta Que eu acho que pode ser Que a galera tenha curiosidade Então se o equipamento A câmera que eu uso É a TecPix Não estou brincando Mas eu não duvido nada De tu fazer foto legal Com a TecPix também Você nunca nem vi A mais vendida do Brasil Nunca vi Enfim Propaganda gratuita E aí Assim O equipamento que eu utilizo Hoje É da marca Nikon Eu uso a Nikon D750 Tchau Eu adoro a Nikon também Mas eu uso o Canon É mas é muito relativo Exatamente Vocês vão ver aqui No decorrer da conversa E eu uso a Nikon D750 Está com pouco tempo Que eu uso ela Eu usei a minha vida Quase toda Eu já passei pela D3000 Que é de entrada básica mesmo Passei pela D90 Guerreira A tanque de guerra da Nikon Passei pela D7100 Foi minha xodó Então assim Eu usei por muitos anos A D7100 Eu acho que muitas fotos Que você viu minha Foi com a D7100 Que é uma câmera crop E muita gente não acreditava Que eu fotografava com ela Mas eu sempre usei ela Só te interrompendo Eu acho que na verdade Não tem nenhum ano Que tu comprou A tua full frame não Eu vi que tu divulgou Quando tu comprou Eu falei Caramba Ele não tinha full frame ainda Ele já fazia essas fotos massa E JPEG Não é roll A prova O cara é fera Então que nada Então assim Eu hoje utilizo a D750 É muito legal Ter uma câmera boa Ter uma câmera full frame Ter uma câmera Que você pode Usar o EZ Explorar o EZ Explorar Várias outras coisas Numa velocidade melhor É bacana Mas isso não é o mais importante Sabemos disso Sabemos que o equipamento Ele não é mais importante Hoje na fotografia Ele lhe ajuda Ele lhe dá um suporte Ele lhe dá uma confiança melhor Mas eu sempre falo Que a gente tem que começar A aprender A gostar do que a gente tem Então se você tem Uma câmera básica de entrada Valorize ela Porque é o que você pode ter Se você pudesse ter Uma top da galáxia Você teria Mas já que você não tem Valorize o pouco Que você tem E estude isso Porque a prova disso É que tem muita gente Fazendo fotos fantásticas Com o celular Lógico que a gente não se compara A qualidade de resolução Claro Quando você leva Para uma impressão grande Ele vai mostrar Que ele não tem capacidade Mas a partir das câmeras Da SLR de entrada Quase todas elas Têm uma capacidade legal De impressão Não é uma impressão No outdoor Mas é uma impressão De revelação básica Eu comecei com a D3000 E eu revelava Muita foto com ela Fiz casamento com ela E por incrível Pareça com a D855 Então É meio surreal Porque realmente Quem tem essas lentes Sabe que elas não oferecem Tantas possibilidades Porque são lentes escuras Mas você conseguiu tirar O máximo daquele equipamento Consegui Eu estudei o meu equipamento Não adiantava eu estudar Uma lente 70-200 Se eu não tinha Eu tinha que estudar Uma D855 Porque era o que eu tinha Na minha mão Então hoje eu utilizo A D750 Eu trabalho com três D750 hoje Porque realmente A gente tem uma equipe De estúdio Tem o meu irmão Que trabalha comigo Em evento Mesmo que a gente Esteja saindo de evento Mas a gente está Com a agenda ainda Para cumprir Então a gente tem Essas câmeras É realmente uma câmera Muito foda Porque é uma câmera Incrível Mas assim Mais do que a câmera O foda é a lente Porque eu realmente Sou apaixonado por lente E sou apaixonado Quem me conhece Sabe que antes de eu responder Sabe qual é a minha resposta Porque eu tenho A minha lente preferida E eu falo isso Para todo mundo Eu acho que Ultimamente foi uma Das lentes mais vendidas Porque todo mundo Mandou direct Para a lente Comprei por causa de tu Comprei por causa de tu Então a lente que eu utilizo Hoje é a 85mm Há um mês atrás Eu utilizava a 85mm E a de entrada da Nikon É a intermediária A 85mm Não, eu usava a antiga A D A D é antiga de ferro A B já era de ferro ainda Então era muito antiga Porque era a única Que eu podia comprar Na época Praticamente tudo Que a galera vê Para trás Tem o de um mês Para trás Era feita com essa lente É a 85mm 1.8D Pronto E de um mês Para cá Nós estamos em maio De 2018 É, eu estou utilizando A 85mm 1.4 Gente Da arte Surreal Da E Sigma arte Eu também tenho ela A outra Nikon Que eu usava A outra 85mm Que eu usava Era da Nikon Mesmo E agora eu estou usando Estou testando Eu nunca utilizei Nenhuma câmera Nenhuma lente A não ser da própria marca E hoje eu estou utilizando Depois dessa 1.4 Velho É surreal Eu também utilizo ela É excelente E assim E eu acredito que o porquê Como você perguntou Porquê utilizar essa lente É porque eu gosto muito De foto Dessa foto Com fundo borrado Com o bulkezinho Com as bolinhas lá Eu gosto muito Eu gosto muito dessa imagem Eu sempre admirei Muito a fotografia russa Então a fotografia russa Quem acompanha Sabe que eles Tem esse fundo Borrado Só o borrado Lá atrás E isso é bacana Então A 85mm Ela realmente Foi uma inspiração russa De verdade Mas Fora isso As minhas inspirações Realmente são Brasileiras Quando eu falo De composição Quando eu falo De cor Eu me inspiro muito Na fotografia brasileira Mas a da lente 85mm É o desfoque mesmo É o bulkezinho Que eu gosto mesmo É aquele fundo borradão Eu acho fantástico Para a minha fotografia É a melhor fotografia do mundo? Não é É o que eu prego Para o meu trabalho É o que funciona Para mim Quem não gosta Continua na sua lente 5.6mm Porque tem gente 70-200mm Tem gente que usa 70-200mm E é incrível Para mim eu acho que Não importa Não tem melhor lente Não tem a lente certa de usar Eu acho que é a lente Que você se identifica É a sua verdade E a minha verdade Realmente hoje É utilizar a 85mm Como uma lente Favorita Eu gosto muito Do visual de várias lentes Mas também As minhas duas lentes prediletas São a 35mm Que eu consigo mostrar Um pouco mais do ambiente Mostrar mais Da onde eu estou fotografando A 1.4 Da Canon E a 85mm 1.4 da Sigma também Que hoje tem sido A minha lente predileta também Eu vou até fazer Um review dela no canal Então fica ligado Quem quiser ver Mas eu estou muito feliz Também com o resultado Eu gosto muito Da compressão de perspectiva dela Que não é exagerada Não é exagerada Mas existe Aquela compressão de perspectiva Você traz um pouco do fundo Para o próximo do sujeito Fica legal também Dependendo de como você Compõe no cenário E tal E o desfoque também Incrível Realmente é show de bola E a nitidez dela É muito bacana Nem sempre você está Fotografando em um lugar Muito bonito Então você quer tirar Um pouco das distrações E aí que entra Uma lente dessa Com abertura grande Com a profundidade E ela muda o ambiente Total Você transforma mesmo Assim Tipo você faz uma foto Na câmera na hora Mostra para o cliente O cliente já pira Já relaxa Você continua o ensaio E ele feliz da vida Basta mostrar uma Estou feliz em saber Que o Arthur usa A 805 Olha aqui Estou indo no caminho certo Eu que estou indo No caminho certo também Que massa Muito massa Então é isso Gilmar Eu acho que essas As perguntas que eu tinha Que fazer para ti Eu fico muito feliz Por ter aceitado o convite Porque na verdade Esse convite nem existia antes A gente não combinou Isso aqui É não foi combinado A gente sabia que a gente Vinha aqui para o Engenhoca Para uma reunião de fotógrafos E aí eu tive a ideia Falei caramba Acho que eu vou convidar o Gilmar Para poder gravar E no carro Eu pensei nas perguntas Que eu ia fazer para ele Fiz Ele aceitou o convite A gente gravou esse vídeo Para vocês Espero que tenha trazido Valor de alguma forma Para vocês Para mim trouxe bastante Para mim também E te agradecer aqui Publicamente também Mais uma vez Pela paciência E por ajudar também A galera que segue o canal A tirar essas dúvidas Que eu tenho certeza Que muita gente tinha Eu acho que isso é legal E é a primeira vez Que a gente se encontra Pessoalmente É verdade A gente se conhece Já há muito tempo Pela internet Pela internet O Arthur Ele é um tipo de fotógrafo Que não mede esforços Para elogiar alguém Para comentar a foto E eu acho isso plausível Eu sempre admirei isso em você Essa sua simplicidade E humildade Em estar dando apoio A outro fotógrafo Com um simples comentário E assim Às vezes a gente não sabe O valor desse comentário Mas para quem está recebendo Isso é grandioso E hoje eu percebo isso No meu trabalho Então por isso que eu sigo Essa mesma ideia que você De ir lá comentar De elogiar De estar presente Dando essa força Esse apoio Pelo menos distante Então pode ter certeza Que todos os seus elogios Que você já fez ao meu trabalho Foram realmente Bem-vindos E agregou muito valor Tanto na minha pessoa Como no meu profissional Então isso é bacana Esse canal que você está criando Que você criou Que realmente eu acompanho E é bacana O conteúdo que você traz para ele Isso só agrega valor A quem está começando Ou até mesmo Quem já fotografa há muito tempo Porque gente Coloca uma coisa na cabeça de vocês O tempo de fotografia Que você tem Isso não quer dizer Que você já aprendeu tudo Chega um tempo Que a gente aprende tudo De técnica Mas não basta técnica Basta a gente aprender A gente tem que aprender vivência A gente tem que aprender O lado do ser humano A gente tem que aprender Como tratar as pessoas E isso a gente aprende na vivência Isso a gente aprende conversando Com outra pessoa Que realmente tem uma experiência legal Então parabéns pelo canal Parabéns por tudo mesmo De verdade Que conselho você deu aqui agora Me inesperaram também Eu não estava esperando Ter falado tanta coisa bonita Também esperava não Saiu É sério Eu fico até meio emocionado Com essas paradas Mas é tipo E o que você falou É realmente É verdade mesmo Porque eu tenho poucos seguidores Aqui Acho que hoje em maio Estou com dois mil e trezentos Talvez No canal No canal Exatamente É pouca gente Mas aqueles poucos Que mandam mensagem Que comentam Ou que me chegou Algumas pessoas chegaram Publicamente hoje Aqui pra mim Aqui no Engenhoca E disseram Que estão acompanhando E que acham legal Elas fazem valer a pena Você seguir em frente Então você sabe Que pouca gente Chega pra ti E vai te dizer Ah que bonito Pode até admirar Mas eles não chegam falando E esses poucos Que chegam Eles fazem a diferença Você fala assim Eu tenho só dois mil e trezentos Mas desses dois mil e trezentos Eu tenho os dez melhores Aqueles dez Que valem mais do que Quem tem milhões Mas na verdade Não está feliz ali Porque não tem Está recebendo Na verdade É só críticas Comentários negativos E tal Muitas vezes Porque fez alguma bobagem Isso é verdade Que bacana Foi de bola Obrigado Eu que agradeço Foi louco Foi massa Vou deixar o link Do canal do Dimatabem Ele não está muito ativo Ainda no canal dele Mas eu sei que ele vai ficar Então Vai ficar algum dia Então vocês podem já Seguir o canal dele Porque quando ele começar Ele vai começar pra valer E vai arrebentar Porque lá no Instagram Já com as lives Com os workshops Que ele dá Com os encontros Dos fotógrafos Que ele faz Também Que eu ainda não tive Oportunidade de ir Nenhum Mas eu vou uma hora Porque é muito bom mesmo Esse cara faz Um monte de coisa legal Pra comunidade E ele ajuda bastante gente A galera que está Não só iniciando Como a galera que está Já há muito tempo No mercado Então sigam ele também O canal dele O Instagram também está aí embaixo Eu deixei disponível aí Ele nem precisa De muitos seguidores não Porque ele já tem lá Quase um meio milhão Mas acho que vocês Vão gostar de seguir O trabalho dele também Até pra se inspirar Então é isso aí E assim Pra finalizar Eu sempre gosto de agradecer Primeiramente A você Pela oportunidade de estar aqui A Deus Porque eu acredito Que sem Deus A gente não é ninguém E segundo A toda a pessoa Que sempre está comigo Meu irmão Minha mãe Meu pai Eu acredito que Sempre quando eu falo Do meu trabalho Eu não falo do meu trabalho Eu falo do nosso trabalho Porque a gente Não faz nada sozinho Entendeu? Então hoje Esse agradecimento Vai pra toda a minha família Pros meus amigos Que sempre estão me apoiando Pros meus seguidores Então gente Obrigado tá Obrigado Arthur Obrigado Deus Obrigado mãe Obrigado pai Obrigado irmão Obrigado todo mundo Porque vocês são fodas E vocês fazem com que a gente Acorde todos os dias Querendo ser uma pessoa melhor Um ser humano melhor Dá um abraço aqui Valeu Show Valeu Obrigado 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 Obrigado.